Você imaginava a Débora de novo na roça? Bom, Fabiana, sinceramente falando, a gente tinha uma esperança de não estar nessa fazenda, né? Nessa roça agora, a gente tinha uma esperança muito grande. Mas depois que eu fui vendo a formação ali, quem estava caindo, a gente sabe que existe um direcionamento muito grande do André e da Rose para cima da Débora. Então, ficou fácil de adivinhar no final ali que a Débora ia estar novamente na roça e vetada. Pior ainda, vetada. Direto, direto. Três vezes na roça, três vezes vetada. Ah, não, a primeira não, perdão. A primeira ela conseguiu fazer, mas foi o Chay que ganhou a fazendeira, né? Você já acostumou? O coração está calejado? Não, ninguém acostuma. A balonesa está aqui. Tem que aumentar esse aqui, porque ele está trabalhando pra caramba, hein? A balonesa, já estão aqui, sabem, já tiveram o Gui lá dentro, a gente não fica sossegado nunca, gente. Não dá. Desde o início, aí você tem dor de barriga, você tem dor de estômago, você dorme mal. Você vai dormir três, quatro horas da manhã todo dia e ainda mais indo pra roça direto. Então, você não tem descanso, né, gente? Não tem descanso, mas eu tenho muita fé que o pessoal que está assistindo a Débora aí vai se juntar todo de novo e a gente vai voltar com a cabeça erguida lá pra dentro. E aí